Estamos de volta e agora com A Casa É Sua. Gente, o assunto de hoje eu quero falar com você que malha. Você que faz os seus treinos na academia, faz algum tipo de exercício físico. Você usa roupa adequada? Não, porque assim, tem gente que não dá muita importância pra isso. Só que essa importância é comprovada. Acompanhe a reportagem. Muitos ainda pensam que na hora de malhar a roupa não importa. Que colocar uma calça ou uma camiseta larga dá no mesmo que usar roupas específicas para realizar os exercícios. Mas a importância da roupa fitness é comprovada e com ela, os seus movimentos com certeza serão mais assertivos. Márcia Carly, natural de São José do Rio Preto, chegou em Três Lagoas há 18 anos. Hoje ela é empresária e trabalha com esse segmento de roupas há 9 anos. Márcia diz que sempre gostou de malhar vestindo roupas que a deixasse mais confortável nos treinos. Mas tinha dificuldade em encontrar variedade de looks. Eu adoro academia, sempre gostei muito de esportes. E quando eu me mudei para Três Lagoas, logo me engajei em academias e senti dificuldade. De encontrar roupas legais, diferentes, por um preço legal também, né? Então eu fiz uma compra pequena, sabe? Simbólica e tal, comecei, vendeu tudo. Aí eu dobrei, aí eu dobrei, aí eu fui fazendo contato com outras fábricas que umas eu descartei, outras não. E assim eu fui fazendo as minhas escolhas. As roupas adequadas para malhar ajudam a potencializar o seu desempenho durante as atividades físicas. E são fabricadas com tecidos específicos para te ajudar a ter sempre mais flexibilidade e conforto na hora de realizar qualquer tipo de movimento. A roupa fitness, ela tem que ser uma roupa fitness. Você não consegue malhar, nem mesmo correr, nem mesmo uma caminhada com jeans, com uma coisa, porque ela vai alterar a sua função circulatória, né? Não é interessante. Então uma roupa específica, ela te dá a condição de você agachar com conforto, né? Agora uma qualidade de roupa boa, ela não te dá o desconforto da roupa abrir, né? Exatamente. Então tem que ser uma roupa de qualidade. E sem contar com o suor, né? Hoje em dia a gente tem diversos tecidos que ajudam também nisso. Com certeza, né? Que é o tecido gelado, que ele absorve o suor, né? Porque esse sinal você transpira e aquilo te incomoda. E o tecido ele é próprio para isso. Ele tem respiração, né? O seu suor não fica preso ali. E olha, nós viemos de alguns anos atrás que era mais camiseta, né? Camiseta soltinha. Hoje nós temos os queridinhos tops, né? Que dá aquela sustentação. E sem a presilha do sutiã, né? Aquela alça que não é adequada para você correr, porque ela roça, ela machuca. O tecido não é específico. Márcia atende tanto o público feminino quanto o masculino. Todas as peças com confortos, detalhes e cores. Que no início da vida fitness, a cor preta é a queridinha. Mas depois... Tem assim, quem começa sempre começa pelo preto. Não, não, não. Só o preto. Eu sou mais assim, tal, tal. Mas aí já começa a definir o corpo. Perder um peso ou ganhar um peso. Cada um tem o seu objetivo na academia, né? Uns ganhar massa, outros só perder peso. Depois ganhar massa. Cada um tem a sua história. Aí a pessoa já começa a ter uma diferença, porque com três meses ela já começa a cuidar da alimentação, porque ela começa a ver a reação do corpo que está sendo trabalhado. A reação positiva, né? Então aí ela já parte para um... Ah, ela já quer um short, né? Aí ela já coloca uma cor mais suave. Daqui um ano ela já está querendo todas as cores e cores e cores. É muito legal. É muito legal. Bom, já falamos de qualidade, cores, enfim. Mas Márcia também atende todos os tamanhos, do P até o G4. E olha, quando for escolher o seu look, não pense apenas em malhar não, viu? A moda fitness hoje, ela está bastante casual também, né? Eu tenho looks aqui que você pega calça, às vezes não o topper, que você coloca uma roupa de renda por cima. Eu tenho calças maravilhosas aqui, que servem até para uma festa. Agora, para o dia a dia, ah, bem, você vai nos bancos que você vê lotado ali, mercados, toda mulherada já sai e sai vestida, porque ela veste bem, ela molda bem, né? Se a pessoa é um pouco mais assim, ela coloca uma blusa um pouquinho maior ou um pouquinho menor, está tudo bem. Inclusive, vou até pedir para o nosso cinegrafista dar um close aqui, porque esse look seu já está pronto. Olha só que estilo, gente. Calça branca, o top também é branco, o tênis e esse corta-vento. É um corta-vento, né? É. Maravilhoso. Pode ir num barzinho. Pode ir no supermercado, pode ir. Qualquer lugar está super bem vestida. Amei. Obrigada. Eu falo que eu não vendo roupa, eu vendo um estilo de vida, uma ideia de uma vida, sabe, saudável e tal. E a roupa, ela é um complemento muito importante, porque ela não só te deixa bonita, mas ela te dá conforto, que propicia você a fazer o que você está destinado ali na academia, seja o spinning, seja a esteira, seja o agachamento, seja qualquer tipo de exercício.